Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 897 por 19. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 897 é o dividendo o valor que será dividido em partes iguais. 19 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 19 partes iguais. Antes de começar, é bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 19. Eu não sei de cor a tabuada de multiplicar do 19, mas eu sei que 0 vezes 19 é 0, porque é nenhuma vez 19. 1 vezes 19, naturalmente, é igual a 19. Professor, e 2 vezes 19? Bom, aqui a gente pode utilizar uma técnica que é assim. 2 vezes 20 é 40. 40 menos 2 é 38. Professor, eu não entendi. Veja mais um exemplo. 3 vezes 19. Em vez de trabalhar com 19, eu vou trabalhar com 20. 3 vezes 20 é 60. 60 menos 3 é 57. Isso funciona porque o 19 é uma unidade a menos que 20. Veja só. 4 vezes 20 é 80. 80 menos 4 é 76. Então, eu sei que 4 vezes 19 é 76. Se você entendeu mesmo, tente aplicar aqui. 5 vezes 19. 5 vezes 20 é 100. 100 menos 5 é 95. Então, 5 vezes 19 é 95. É claro que se você preferir, você pode armar a continha e você vai obter esses resultados aqui também. 6 vezes 19. 6 vezes 20 é 120. 120 tira 6. Fica 114. Então, 6 vezes 19 é 114. Se você precisar, verifique. 7 vezes 20 é 140. 140 tira 7. Eu fico com 133. 8 vezes 20 é 160. 160. 160 tira 8. Eu fico com 152. 9 vezes 20 é 180. 180 tira 9. Fica 171. Então, 9 vezes 19 é 171. Se você precisar, verifique e vamos em frente. Começamos olhando para o 8. 8 é menor que 19. Não dá apego. Mais um algarismo. Forma-se aqui 89. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 19 dá pertinho de 89 sem passar? Veja que 5 vezes 19 dá 95 que passa. Então, o número procurado é o 4. Escrevo 4 aqui no quociente. 4 vezes 19 é 76. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 9 tira 6. Fica 3. 8 tira 7. Fica 1. Então, 89 menos 76 é 13. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Veja. Formou-se, então, o número 137. Eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 19 dá pertinho de 137 sem passar? Veja que 8 vezes 19 passa. Então, o número procurado é o 7. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 19 é 133. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 137 menos 133 é igual a 4. Até porque 133 mais 4 é 137. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Mas não temos algarismos visíveis para baixar. Isso significa que na divisão de 897 por 19, o quociente inteiro é 47 e o resto é 4. Por exemplo, se você quiser dividir 897 livros igualmente entre 19 escolas, cada escola recebe 47 livros e há uma sobra de 4 livros. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Você deve encontrar o valor correspondente ao dividendo se tudo tiver sido feito corretamente. Podemos até escrever que o dividendo, que é 897, deve ser igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, isto é, 19 vezes 47, adicionado ainda do resto, que é 4. Agora, se você estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão, é muito fácil. Basta colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero e forma-se aqui agora o número 40 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 19 dá pertinho de 40 sem passar? Veja que 3 vezes 19 passa, então o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 19 é 38, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração muito fácil. Você vai dizer que realmente é fácil, porque 40 tira 38, sobra 2. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar, eu já coloquei a vírgula, então eu baixo o zero. Formou-se 20 aqui e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 19 dá pertinho de 20 sem passar? Claro que 2 vezes 19 já passa, o número procurado então é o 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 19 é 19, eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 20 tira 19, fica 1. Se você quiser continuar com a divisão, você pode baixar o zero e fazer a perguntinha, encontrando assim o próximo algarismo do quociente. Eu vou parar por aqui e vou me contentar com este quociente aproximado. Acompanhe. Podemos dizer que 897 dividido por 19 é igual a aproximadamente 47,21. Por exemplo, se você quiser dividir 897 reais igualmente entre 19 pessoas, cada uma delas vai receber 47,21 reais e haverá uma sobra de 1 centavo. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.